Queridos irmãos e queridas irmãs, nós estamos celebrando o 33º Domingo do Tempo Comum e esse é o penúltimo domingo do nosso ano católico. Domingo que vem nós já estaremos celebrando a festa de Cristo Rei, encerrando o nosso ano litúrgico, agradecendo a Deus aí um ano de caminhada, um ano de perseverança na fé, na palavra de Deus e na Eucaristia que nos traz tantos benefícios. Então é com essa compreensão de fim que a Igreja sempre trabalha conosco no mês de novembro sobre a nossa finalidade aqui na Terra, que não é um túmulo, a nossa finalidade não é a morte, mas a nossa finalidade é Deus. Ele é o Eterno, Ele é aquele que nunca passa, o resto tudo vai passar. E esse é o tema central da liturgia da palavra deste domingo. Na nossa língua portuguesa as palavras são muito complexas. A palavra fim tem o significado de circunstância, aquilo que termina a outra. Eu terminei de ler um livro, cheguei ao fim de um livro. A palavra fim também tem a conotação de extremidade no tempo e no espaço. Estamos chegando ao fim do ano litúrgico. Em dezembro nós vamos celebrar o fim do ano civil. Também de interrupção, de cessação, fim de uma luta, perda da existência como a morte, o desaparecimento, chegar, sentir chegar o fim. A gente às vezes escuta a pessoa falar, estou sentindo chegar o meu fim. Também o objetivo para o qual se tende uma intenção, alcançar o fim. Fazer a faculdade para me tornar um médico, um doutor, para me tornar alguém graduado. Então é essa finalidade. E o que motiva ou determina algo, a motivação são os fins para o qual a gente está ali imbuído naquela missão. E por fim, o fim do homem, o destino. Então é essa palavrinha fim. A liturgia da palavra, então, desse domingo, ela vem rica destes significados. A primeira leitura é tirada do livro de Malaquias, capítulo 3, versículos 19 e 20. Uma leitura bem pequenininha. E ela vai dizer do dia abrasador como fornalha. Eis que virá o dia abrasador como fornalha, em que todos os soberbos e ímpios serão como palha. E esse dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos. Mas é interessante que, se a gente ficar numa primeira leitura, parece que são leituras terríveis que nos trazem medo. Mas se a gente prestar toda a leitura apocalíptica, ela sempre termina com um sinal de esperança. Porque esse é o fim do cristão. Esse é o fim do Filho de Deus. Nunca é aquele fim ali, aquele desaparecimento, aniquilamento. Mas é o fim de cumprir uma tarefa para viver algo maior ainda. Algo muito melhor para viver em Deus. Então a leitura termina dizendo Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Então no Antigo Testamento existia a concepção do dia do Senhor. E o que seria o dia do Senhor? Seria um dia onde o Senhor viria para fazer justiça àqueles que foram fiéis. As pessoas que não se corromperam, que permaneceram firmes na palavra, firmes na lei. Seria também um dia em que Deus ia castigar os maus, as nações más que investiram em tantas coisas ruins para causar dor e sofrimento na vida dos outros. Não vai passar impune diante de Deus. Haverá o castigo. E será um dia onde Deus virá trazendo vida e paz para o seu povo. Aquela paz que Deus sonhou lá em Gênesis, no Jardim do Éden, nosso Senhor há de restaurar essa paz, esse desígnio salvífico de Deus. Então esse era o dia do Senhor. Só que o que acontecia? Quando as pessoas começaram a experimentar a demora desse dia do Senhor, e começaram a ver tantas pessoas más prosperando, crescendo na vida e vencendo, isso trouxe muito desânimo para a comunidade de fé. Então muitas pessoas desanimaram, ficaram tendenciosas a abandonar o caminho, abandonar o evangelho. Então é um pouquinho do que Jesus vai tratar no evangelho de hoje. As pessoas quando ficam sem esperança, elas passam a ser apenas meras observadoras. Então o evangelho desse domingo, de Lucas 21, ele começa lá dizendo que as pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas motivos. E diante daquela cena de mera observação, não havia ali uma ação de cuidado, não havia ali uma ação. O cristão é aquele que está em constante ação, ele nunca para de agir. Então Jesus faz esta catequese. Vocês estão admirando estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sob pedra, tudo será destruído. Ou seja, só Deus é eterno, nada mais nessa vida é para sempre, é perene. Somente Deus é eterno, ele não falha nunca. Ele está sempre aí conosco. Então as pessoas perguntaram, e quando isso vai acontecer? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? E Jesus respondeu, cuidado para não ser desenganados, né? Então o cristão não fica preocupado com quando, o cristão não fica preocupado com sinais, o cristão não fica preocupado, o cristão fica preocupado em aproveitar o tempo que tem para estar em ação, para trabalhar, para fazer o bem, para perdoar, para amar. Essa é a preocupação do cristão. O cristão não fica preocupado com aquela data, com aquele dia, ou com aquela hora. Então Jesus faz este evangelho também, valendo-se desta linguagem escatológica, né? Dizendo que os sinais vão estar aí. É muita perseguição, é muita incompreensão que as pessoas vão passar. Mas ele termina o evangelho também de maneira bonita, né? Termina trazendo para nós uma mensagem de esperança. Ele vai dizer, esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Então as coisas ruins que acontecem na nossa vida, podem ser até designios de Deus, para a gente ter oportunidade de testemunhar a nossa fé, de testar a nossa fé. E Jesus vai pedir, fazer o fim propósito de não planejar acontecer dessas próprias defesas. Confie em Deus, Ele que é o nosso eterno. Eu vos darei palavras acertadas. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais. O negócio vai ser feio. Não vai ser fácil testemunhar a fé. Entre o começo e entre o fim, existe o caminho. O caminho é duro de seguir. Então Jesus termina o evangelho dizendo, né? Vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Então a firmeza deve ser a marca do cristão. Nunca o medo e nem a insegurança. A segunda leitura, tirada da segunda carta aos textos anomicenses, é o Paulo chamando a atenção das pessoas que, diante da notícia do fim, permitiram que sua vida ficasse paralisada no tempo. Deixaram de contribuir com a comunidade e ficaram preocupadas somente com a sua salvação, aguardando aquela hora chegar. Então o Paulo vai dizer, quem não quer trabalhar, esse também não deve comer. É preciso trabalhar. O cristão não perde tempo, não. Não fica esperando, não fica paralisado, atemorizado. Ele não se deixa vencer pelos temores. Muito pelo contrário. Ele está sempre motivado a lutar, a buscar, a crer, a aumentar a sua fé, a se tornar um pouco melhor a cada dia. Para encerrar a nossa reflexão, o salmo deste domingo, o salmo 97, ele vai dizer, o Senhor virá julgar a terra inteira com justiça, julgará. E que nós sejamos dignos, quando o Senhor chegar, de poder apresentar para Ele o nosso trabalho, a nossa fé, a nossa força. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do seu lado para te defender, dentro de ti para te conservar, diante de ti para te conduzir, atrás de ti para te guardar, acima de ti para te abençoar. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais, pelos merecimentos da Virgem Maria, Mãe de Deus, e de Santa Rita de Cássia, desça sobre você, meu irmão e minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Amém.